Hoje nós comemoramos os 10 anos do Disque 180, que significa um avanço na nossa política de mulheres, política de proteção e de garantia dos direitos para as mulheres. Esse trabalho é desenvolvido pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. A quantidade de denúncias e a quantidade de encaminhamentos que já foram feitos ao longo desses 10 anos significa para nós que estamos avançando na garantia do direito das mulheres no Brasil e principalmente aprimorando os mecanismos de denúncia e os mecanismos também legais para que as mulheres tenham o direito à vida. O direito à vida não deve ser retirado de ninguém. E o nosso país tem que superar ainda um quadro dramático de violência contra as mulheres que nós nos encontramos.